Hoje é com muito prazer que eu apresento o Anderson Camargo, o artista super conceituado aqui na nossa cidade, que está abrindo aqui as nossas galerias do ano de 2021 em comemoração Universitário da Cidade. E eu acho que ele pode explicar um pouco mais o que ele desenvolveu para essa exposição, para brilhantar aqui as nossas galerias e fazer com isso a exposição virtual, não é isso, Anjo? Bom dia, eu vim para montar uma exposição em 3D em homenagem à cidade, com apoio da Prefeitura, da Secult, e aí nós viemos mostrar um trabalho diferente. E aí eu quis fazer o 3D e homenageando alguns pontos da cidade. Você está sempre mudando a sua técnica, está sempre inovando, você já fez exposições aqui outros anos, cada vez que você apresenta um trabalho é uma surpresa. E essa exposição em 3D, o que você acha que tem de diferente? Essa exposição em 3D, além das outras vontades de participar das exposições de Santos, nasceu mesmo de uma necessidade de mudar o trabalho. Eu queria fazer uma coisa diferente, mudar o meu estilo de trabalho. O 3D veio só acrescentar e eu consegui dar mais nitidez em algumas fotos que o outro trabalho me limitava. Então, o 3D eu consigo, com a distância, as pessoas conseguem enxergar melhor os detalhes. É surpreendente, né? A gente vai passando por aqui e a gente vê... é como se fosse uma caixinha de surpresa, né? Você chega perto, você não vê, você vai vindo de longe, você de repente salta da tela aí, né? E o grande legal desse trabalho é que, de longe, você olhando pra ele, parece foto. É verdade, né? Ele parece uma foto, um negativo de uma foto. E aí você vai chegando muito, muito perto e você não consegue identificar alguns trabalhos que são bem menor, né? Os traços são mais perigosos. Cada detalhe que você captura aí da tela, vamos dizer assim, salta cada vez que você se distancia mais, né? Isso é muito interessante essa tela. Aí eu fiz fazer horizontal, vertical, eu aumentei os... eles são mais finos, mais grossos. Então, o que explica um pouco, né? Pra ter essa... que nem isso. Isso aqui é bem negativo. Você não consegue chegar na sorte com uns 2, 3 metros. Não, a gente, perto, você não tem nada, você vai ficar passando. De repente surge e você destaca várias partes da nossa cidade, né? Começou o conceito da cidade, começou com a 15 de novembro. Aí eu quis mostrar alguns pontos que na outra exposição deixei pra trás. Eu fiz muito algumas coisas mais relacionadas aos monumentos, assim... Isso. Nosso tradicional bom, maravilhoso. E esse é o caso, o caso, né? Que foi... é essa aí uma foto do... que eu peguei tudo, eu recalhei tudo de fotos de... Alguns trabalhadores da cidade. Eu peguei as fotos deles, né? A gente conversou e foi feita autorização. E eu fiz a imagem de outros artistas. E aí eu quis fazer isso. Então, alguns são bem finos, né? Esse é o caso que é o mais fino desse e um da... da Kelly, também, que é do Morro São Bento. É, né? Que o ano passado, o ano retratado, eu me fiz novo. Então, esse ano veio algumas coisas de novo. Peguei outras imagens. E essa exposição vai ser aberta a quantos de novo para poder ver? Estão todos curiosos? Então, infelizmente, virtual. Pois é. A vontade era que se fosse presencial, que pra mim também seria bom as pessoas virem de perto o trabalho e ter a sensação que a gente tá tendo de... né? Da imagem em si. Mas, infelizmente, quem sabe daqui pra frente, de repente, ter uma... né? Uma brecha... Mas a partir de quando? Ah, vai pro ar dia 26 de janeiro, no aniversário da cidade. Então, vai pro ar o aniversário da cidade. Uma exposição virtual, é. Uma exposição virtual, é. Da exposição de Anderson Camargo. Isso. Essa exposição virtual que vai estar nas plataformas. Onde que todo mundo vai poder ver e apreciar? A gente vai estar no YouTube, Facebook, Instagram... No site. No site, né? E no site, é. Esse é do Porto, também, aquela que eu... bem negativo, né? E eu não podia deixar de ter feito o que eu não fiz. Essa ideia é maravilhosa. É a igreja, né? Da Nova Sintra. É uma fotografia. É impressionante como essa técnica, ela... ela... surpreende. Eu espero que todos tenham essa sensação que a gente tá tendo. Eu acho que o vídeo, também, vai dar essa sensação de que a gente tá falando. E essa aqui foi o que foi... Esse... e aquele do Balongo, foi o que eu demorei 6 horas e meia, cada um desses. E essa é um pequenininho, né? Então, é uma foto que é do morro. E todo mundo vai associar a Moreta. Com certeza. E não vai... Não vai associar aqui se é na Vila Progressa. Aqui o nosso querido bondinho do Monte Serrat, né? Que, particularmente, eu tenho paixão por esse morro aí. O nosso leão maravilhoso, ímpone da nossa cidade. Quem não tirou uma foto ao lado do leão, certamente não conhece Santos, né? Muito legal, muito legal. E, em média, você demora tanto tempo em cada... 5 horas. Depende da dificuldade do quadro, é 5 horas. Quando é muito detalhe, né? Eu tenho que trabalhar com... Porque ele... Essas quadras currinhas dentro daqui, que eu não posso tirar, porque no... Pra longe, é o que você vai encher seu trabalho. São os detalhezinhos. E nem aqui ninguém consegue ver que é um canal, né? E o céu da praia. E essa prática, assim, eu com certeza teve algum... Pra começar isso aqui, teve vários erros no começo, né? Ou não? Você já foi logo metendo as caras? Meti a cara. Porque eu já vinha com a facilidade de cortar muito fino com outro trabalho. Quando eu comecei com esse, foi só se adaptar, porque uma é linhas por linhas, né? É. E só ficam presos em dois pontos. Então eu só me adaptei como você vai cortar só. Mas já vinha já da outra... Certamente é um... É... É um... Como é que fala? É um... Uma característica própria do... Do bote, é. Aí esse... Eu gostei muito, porque pra mim também foi muito negativo. A Pinatoteta. A Pinatoteta. Aí você consegue entregar muito de longe, né? É. De longe, você tem que ter essa visão dela. Aqui a nossa gama, né? A gama, né? A gama, né? Aí eu peguei aí da parte da Praia da Burita, porque eu não podia deixar de fazer, né? Também a praia, né? Isso ali, né? Porque... Maravilhoso. Esse amificou. Não tem nem como escolher um, né? Não, não tem. É. E vai... Acha um bonito, acha outro bonito e vai quando você começa a ver... Eu acho que é isso, né? Quem gosta, assim como nós, gostamos da nossa cidade, dá um prazer interno, né? Ver todo esse cenário que a gente tem ali de graça, né? A praia, os morros, esse cenário todo é retratado aqui na nossa galeria, né? Pra mim é um prazer. É um prazer estar recebendo você. É um prazer estar apreciando as tuas obras e estar podendo mostrar um pouquinho dessa tua arte tão incrível. do pessoal aí que gosta da cidade e vai com certeza homenagear a cidade vendo a tua exposição virtual. Pra mim, Liz, eu tenho só que agradecer você abriu as portas pra mim lá atrás, né? Onde ainda era, eu acho, o caminhoneiro, né? Não era nem um artista. Acreditou no que talvez nem eu mesmo acreditava. E você tá chegando nessa proporção hoje e eu trabalho essa evolução, você tem uma sementinha também como as pessoas que estiveram comigo me ajudando, que trabalharam lá da primeira exposição. Então isso é uma evolução que todo mundo também faz parte. E pra mim voltar pra cá depois de tanto tempo, pra mim é uma satisfação. Só tenho que agradecer vocês, a prefeitura, por também ter aberto as portas, né? E a gente poder fazer um trabalho legal e homenagear a cidade que eu moro, né? A gente queria até fazer outras coisas, mas infelizmente, né? A gente tá brecado por causa da pandemia. Mas é cartagena, a vacinação cai. A gente vai. Com certeza. Eu aqui tenho que agradecer, né? Você poder abrilhantar aqui as nossas galerias. E nada mais justo do que nós aqui na prefeitura, eu como representante aqui, coordenando as nossas galerias, prestigiar artistas da cidade, prestigiar artistas com talento, mesmo os que estão crescendo, os que já são grandes, porque a arte nunca é demais pra ninguém, né? E mostrar artes com características diferentes, isso me dá muito prazer, ter essa oportunidade de mostrar pro povo aí, pros cientistas todos. Eu agradeço de coração toda a tua participação aí na nossa parceria. Obrigado. 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 Obrigado.